Olá, tudo bem? Aqui é o Tadeu Fernandes e nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode prever e facilitar os seus próximos sucessos. Isso mesmo, como que você pode deixar todas as portas abertas para que você sempre obtenha o máximo de êxito possível, independentemente da área que seja, seja na área de relacionamentos, na área de contratação, empresarial, investimentos. Eu mesmo utilizei isso na comunicação para as minhas aulas, para os meus treinamentos e para as minhas palestras. E essa atividade, essa ferramenta foi responsável e é responsável por 99% dos sucessos que eu tenho quando eu vou me apresentar. E eu vou te mostrar isso a partir de agora. Vamos lá! Cara, uma vez eu fiz um curso de autoconhecimento sobre personalidades e identidade. Isso tudo para entender melhor o comportamento humano. Então, desde tipologia de personalidade Myers-Briggs, os perfis DISC, aquele utilizado para a contratação em muitas empresas, era um curso bem profundo na área comportamental e isso tudo me serviu muito para melhorar as minhas palestras, os meus treinamentos e principalmente os meus atendimentos particulares. E dentro desses módulos havia uma aula chamada Os Padrões do Sucesso. E você vai perceber que é uma atividade muito simples e muito poderosa. E isso me deu uma clareza muito grande e me ajudou muito. Sempre quando eu preciso fazer uma apresentação, eu sempre cumpro as etapas que eu consegui vislumbrar dessa atividade. Então é o seguinte, você pode fazer de maneira macro, ou seja, da sua vida inteira, e entender os padrões de sucesso da sua vida e depois começar a especificar para alguns temas. Então, por exemplo, na comunicação, o que eu preciso fazer é liste de 5 a 10 situações que você acredita que você obteve sucesso, que você ficou satisfeito com o seu resultado. Então eu vou lembrar aqui, cara, a vez que eu ministrei uma palestra lá, não sei na hora, naquela faculdade, foi super legal, o pessoal gostou, o pessoal elogiou, interagiu, eu soube aproveitar o tempo, o tempo foi legal pra caramba, então peraí, vou colocar essa palestra aqui. E depois, puxa, o treinamento que eu dei pra aquela empresa foi legal pra caramba. Puxa, aquela vez que eu falei pra um grupo pequeno, era um grupo muito pequeno, mas eu gostei da maneira como eu falei, eu gostei da minha desenvoltura, vou colocar isso aqui também. Então você vai listar de 5 a 10 situações que você acredita que você teve sucesso, que você ficou satisfeito com aquele resultado. E do outro lado, você vai fazer isso pras vezes que você não ficou satisfeito, pras vezes que você fracassou, que você poderia ter melhorado, que você passou uma vergonha, que você achou que faltou alguma coisa. Só de você listar essas situações, já vai te dar uma clareza muito grande, e talvez só de você fazer isso, você vai começar a ter alguns insights. Só que, qual que é o próximo passo disso? Você vai fazer uma linha do tempo, e pra cima, você vai colocar as vezes que você obteve sucesso. Então eu vou fazer uma linha do tempo, e aqui eu vou puxar, opa, palestra, não sei na onde. Aqui pra frente, palestra, não sei na onde, treinamento, não sei na onde, discurso, não sei na onde. E pra baixo, eu vou colocar as vezes que eu obtive o fracasso, que eu não fiquei satisfeito. Legal, legal. Então o que você precisa fazer a partir de agora? Para, e começa a pensar, o que tem em comum essas situações? As de sucesso. O que as vezes que você teve sucesso, tem em comum? Quais são os padrões do seu sucesso? Então no meu caso, por exemplo, as vezes que eu obtive sucesso, foi que eu exaustivamente me preparei. Eu exaustivamente treinei aquela apresentação. Ah, Tadeu, mas isso aí é óbvio. Isso aí é muito óbvio. Não é. Porque muitas vezes, eu conheço pessoas assim, o cara fala assim, cara, eu nem gosto de ler muito, de escrever muito o que eu vou falar. Eu gosto de entender na minha cabeça como funciona, e chegando lá eu gosto da naturalidade, eu gosto da espontaneidade, e aí eu consigo me sair muito bem. Eu não. Eu gosto de entender como que eu vou concatenar as ideias, como que eu vou argumentar, como que eu vou apresentar, como que eu vou dar o desdobramento de uma coisa para outra, como que eu vou alincar um tema que eu estou falando para puxar para o outro. E tudo isso na minha cabeça, cara, tem que ser treinado várias e várias vezes. E eu tenho que entender como que as pessoas daquela situação estão enxergando aquela palestra, o que que eles estão passando, para eu saber os melhores exemplos. Então, todas as vezes que eu treino muito, os intervalos de uma coisa com a outra, das argumentações e tal, eu obtenho sucesso. Todas as vezes que eu treino muito, eu obtenho sucesso. Então, o que que isso acontece? Das vezes que eu preciso preparar uma próxima palestra, das vezes que eu vou montar um treinamento, por exemplo, fazer uma apresentação, cara, pode me dar um sono, pode me dar uma preguiça, pode ser um tema que eu sei muito. Mas eu falo, eu sei que todas as vezes que eu obtive sucesso, eu me preparei muito. Dentro da minha preparação, há algumas peculiaridades, algumas características. Então, eu já entendi que toda vez que eu obtive sucesso, eu tive que cumprir algumas etapas específicas. E as vezes que eu obtive fracasso, eu sei o porquê que eu fracassei também. Então, eu já não deixo mais isso acontecer. Então, entendendo os padrões dos meus sucessos, eu consigo prever e facilitar para que eu obtenha novamente o resultado esperado. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado dessa atividade. Foi muito importante para mim, por mais simples que ela pareça, ela é muito poderosa. E eu tenho certeza que ela vai te ajudar bastante. Ok? Um grande abraço, fique com Deus, um beijo no seu coração e até mais. Tchau, tchau. Tchau.